Equilíbrio, oferecimento Decathlon, esporte para todos, tudo para esporte. Bom dia, bora cuidar da saúde, bora ser feliz. E o programa de hoje vai ser tão bacana para motivar você mesmo a mudar as vezes hábitos do dia a dia. Começando por esse exemplo que eu tiro o chapéu desse berlinense de 100 anos de idade. Ele ainda dá aula de natação, é isso mesmo, aos 100 anos de idade. O berlinense Leopold Lukush-Walek é o professor de natação mais velho do mundo. Desde os 15 anos, Leo trabalha como salva-vidas e também é instrutor e não pretende parar. Leo aparece na piscina duas vezes por semana para ajudar e diz se sentir muito bem. Exemplo a ser seguido, acho que mais que ter uma barriga tanquinho, mais que você ter um belo de um braço, o que vale é isso, é saúde. Vou comentar com vocês, vocês estão vendo que eu estou chique de camisa? Aí você pensa assim, nossa, mas o Lucas vai para o casamento, vai fazer exame de férias, o que que é? Não, é da Decathlon essa camisa. É uma camisa para pesca, ela é de maga comprida, tem proteção solar 50, além de muito bonita, tem uns furinhos aqui feitos a laser, para também você não ficar transpirando e ela seca muito rápido. E algo que eu estava lendo também é que ela é feita de maneira muito consciente. Se gasta pouca água para fazer uma camiseta, aí você pensa assim, nossa, mas se gasta água para fazer roupa sim e muito. Ou seja, um produto que eu indico, que eu achei super legal e veste super bem. Vou parar de falar para entrar mulher bonita no programa, para dar mais audiência aqui. Eu nunca entendi, seu nome é, eu falo Gol Vale? Gol Vale, não, não é mal. Ai, Gol, Gol. Meu nome, ele não é real, você não está entendendo. Meu nome é Dio e mentira. Não, meu marido... Eu estou devendo. Meu marido, quando eu descobriu, ele estava em casa, ele chegou uma carta lá para mim, Thalita Gomes Valeri dele, como se eu fosse da marca italiana, da marca italiana. Mas é porque assim, quando eu modelava, a gente tinha que escolher um sobrenome. Ah, entendi. E aí eu achava injusto com meu pai e com minha mãe, pegar um dos dois só. Passou e eu modelei uns dois anos em São Paulo, tudo. Aí quando eu comecei a trabalhar com moda, com stylish, que era a minha intenção, muita gente do meio já me conhecia, daí não tinha como mudar mais. Estamos conversando com Thalita Golvali. Vamos ver como ela se apresenta no Quem Sou Eu? Stylish, Sport Addicta, tudo em inglês, né? Vegan, Mom, Good Vibes. E tem aqui o site dela para você conhecer também. Eu acho que tem tudo a ver a estar com o programa aqui. Por quê? Porque ela ama fazer esporte, ela super se alimenta bem, a gente vai conversar sobre isso. E claro que eu tenho que começar falando sobre esporte com você. Sobre crossfit, que você realmente é viciada, né? Sou viciada. Você já passou daquele nível de normal para uma coisa que você precisa. Ah, foi assim, quando eu estava com três meses de treino, eu participei do meu primeiro campeonato, assim, de brincadeira, com o pessoal do boxe, assim. Entendi. E aí eu me apaixonei. Aí eu falei, gente, eu quero ficar boa nesse negócio. E aquela adrenalina da competição, eu me identifiquei, eu não sabia, eu não conhecia nada disso. Comecei a treinar freneticamente. Não, ela treina tanto, vocês viram na foto, que ela está quase desmaiando na foto, né gente? E ela treina com força. Ah, é um pull up. É uma barra otimizada. Todos os músculos do corpo para fazer a barra. Aí você pensa assim, ah, isso é facinho de fazer, vai fazer. Eu demorei acho que uns sete meses. Mas todo mundo demora para começar a fazer. Sabe o que é o legal desse tipo de treino, MMT, crossfit? Crossfit é a marca, né? Sim, é verdade. É que você se supera a cada dia, assim, sabe? Todo dia você consegue fazer uma coisa nova. Acho que foi por isso que eu me identifiquei tanto. Primeiro porque eu sou competitiva, e segundo porque eu não era sedentária antes. Há uns cinco anos atrás, eu quis parar de fumar. E aí eu comecei a correr, porque me falaram, você tem que trocar uma coisa por outra coisa e tal. Sim, sim, sim. E eu gostava de correr, eu gosto de correr até hoje. Só que daí eu comecei a lesionar um pouco o joelho, essas coisas. Porque eu não tinha musculatura nenhuma. Eu era muito palito e aí sobrecarregava as juntas e tal. E aí o médico falava, tem que fortalecer, fortalecer. E eu não me identifico com musculação, sabe? E quando eu conheci o crossfit, aí eu falei, pronto, eu encontrei. É puxado a ponto de sangrar. Não, essa foto aqui, minha, toda vez que eu olho, eu grito. Gente, essa foto é... Mas isso não é todo dia, né? Não, isso aí foi no campeonato. Ah, tá. No campeonato você fez isso com a sua mão. É, que a gente já vai... Eu achei que fosse tipo Páscoa, a mão de Jesus, com os escravos da cruz. Eu achei que fosse isso na hora que eu vi. Então, ficou feio esse daí. Nossa, meu Deus. Mas não é sempre não. E outra coisa também. Dá pra treinar legal. Sem. Sem loucura. É que eu sou intensa, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer muito. Eu sou assim. Eu sou assim, mamãe, deixa que eu te ouvi. Mais uma. Então, mas tem muitas amigas minhas que treinam bonitinho. Tem a mão certinha. Normal. Tem uma mão normal. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você sabe da importância da gente estar com os hormônios certinhos pro treino. Sim. Você toma anticoncepcional? Não tomo. Olha que bacana e que bom pra você. Porque olha como o anticoncepcional atrapalha até o treino. Não, mudou muito a minha vida. Depois que eu parei de tomar, é impressionante. Porque o anticoncepcional elimina mesmo os hormônios femininos, né? Sim, sim. Até a libido. A mulher fica meio apagadona. Não, mas tudo isso que ela tá falando, o doutor Matheus vai falar. Olha que interessante. Olá, eu sou o doutor Matheus e o assunto hoje é muito legal. Anticoncepcional e atividade física. Ah, a mulherada agora vai gostar desse assunto, né? Doutor, o anticoncepcional atrapalha, ajuda? O que que acontece? Bom, para o entendimento, o anticoncepcional é uma medicação usada por muitas mulheres pra não engravidar. Efeito contraceptivo. Ele junta normalmente uma progesterona e o etinil estradiol, que é uma molécula de um estrogênio. São moléculas aí que não são do seu corpo, mas são muito parecidas. Bom, até aí tudo bem, a gente já conhece um pouquinho dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, né? Todos aí abordados, aí o efeito de cair a libido ou do tromboembolismo. Mas hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar qual prejuízo você pode estar tendo fazendo atividade física e usando o anticoncepcional. Há um ponto, eu não sou nem contra nem a favor. O anticoncepcional é uma escolha sua. Converse com o seu médico pra ver se você realmente precisa usar. Tecnicamente, a gente vai abordar aqui alguns assuntos. Anticoncepcional e ganho de peso. Você acha que você pode engordar usando o anticoncepcional? São estudos. 3 a 4% de ganho de peso em 6 meses ou 1 ano. Você acha que é pouco? Faz essa conta aí em 10 anos usando o anticoncepcional. E nas meninas que são atletas? As meninas que fazem crossfit? As meninas que correm? As meninas que malham? O anticoncepcional atrapalha ganhar massa magra? Infelizmente, os estudos mostram que sim, tá? Até 2,5% ao ano. Isso aí dá aproximadamente, numa mulher de 70 quilos, uns 3 a 3,5 quilos de massa magra que você deixa de ganhar em um ano. Bom, outra coisa que eu tenho que falar é se você pode perder força usando o anticoncepcional. Ah, isso é importante? É, poxa. Se você tem uma atleta aí de crossfit que ela precisa lá fazer um levantamento de peso ou uma corredora que vai precisar de muita explosão, ela vai conseguir fazer isso com uma qualidade inferior. Mas por que acontece isso, doutor Matheus? A testosterona, ó, ela diminui. E assim como outros hormônios contrarregulatórios podem aumentar. E por fim, é capacidade aeróbica. A capacidade aeróbica, ainda os estudos são um pouco conflitantes. Mas na minha visão, você pode ter um prejuízo total, global na sua capacidade aeróbica. Porque a sua performance vai estar diminuída usando o anticoncepcional e fazendo atividade física. É um assunto delicado, né? É melhor você conversar com o seu ginecologista. Dá uma olhadinha aqui nesse post bem legal. Semana que vem a gente volta aqui com um novo assunto de saúde. Prova viva aqui que realmente não pode. E outra, eu te digo, eu parei depois de ter começado e eu vi a diferença na prática. Quando ela fala que faz um negócio intenso, é a ponta assim de o cabelo ir pro lado e pro outro. E ela não tá nem aí, você entende? Isso aí foi um campeonato também, é... Ela entra no mundo dela, fica ali, né? E já era, né? Aí esquece de tudo. Até em casa você também treina às vezes, né? Treino. Eu assim, às vezes não dá, né? Correria e tal. Às vezes eu não consigo, eu acabo treinando em casa. Natação, você curte? Natação, começou a pedir agora nos campeonatos que eu vou participar. Por exemplo, eu vou participar em novembro agora. E cai, inclusive, na natação, você acredita? O do MMT? Isso é um ode que esse, por exemplo, vai começar e terminar com natação. Olha que louco. Sacanagem, né? Não, eu acho muito legal. Judia mesmo. Judia mesmo, é? Pelo menos um dá calo, né? Vamos lá. Não, é. Não, eu nem sabia se eu sabia nadar. Aí eu até me saí bem, sabe? Eu não sabia se eu sabia. Eu não sabia se eu sabia. Eu nunca precisei. Tipo, nunca morrer afogada. Mas até nem não saí. Aí eu adorei também agora. Olha que interessante. Não sei se você sabia, mas a companhia atlética, na natação, eles usam a metodologia do Gustavo Borges, que aliás esteve lá. Eu fiz. Você viu? Tem o cross, como que chama? Ah, tem o cross swing também, que é muito bacana. É outra coisa. Mas é legal, eu já fiz. Voltando do... Não, não trabalhou. O Gustavo Borges esteve aqui na companhia. Olha que legal. Aqui foi. Aqui na Companhia Atlética, a gente já trabalha com a metodologia do Gustavo Borges há mais de 10 anos. E é muito interessante porque existe, de um lado, toda a capacitação dos profissionais para que eles transmitam os melhores conteúdos e para que esse processo de aprendizado das crianças seja mais rápido e mais eficiente. E do outro, toda uma parte de avaliação dos alunos, que a cada seis meses passam por uma avaliação formal. Os pais recebem relatórios de toda a evolução, de todos os gestos técnicos, os nados, o braço, a perna, o mergulho. Então você consegue acompanhar a cada seis meses a evolução dessa criança de uma maneira bastante objetiva. É um projeto que ele começou há muito tempo atrás, desde a nossa primeira unidade, de 2002, são 15 anos já de trabalho. E hoje a gente está aí em 360 clientes Brasil afora, com cerca de 120 a 140 mil alunos que estão inseridos dentro desse programa, dentro desse trabalho que a gente faz em conjunto com esses clientes. Então, muito focado no desenvolvimento, muito focado no ser humano e focado na educação por meio da natação, educação aquática trabalhando a natação. Essa metodologia também é utilizada para os adultos e é muito legal porque existe um sistema de planejamento onde você trabalha determinados aspectos da natação a cada semana, por exemplo. Então você tem todo um planejamento. Você tem professores capacitados, um planejamento muito estruturado e a avaliação periódica dessa evolução dos alunos. A experiência do esporte competitivo, ele traz alguns valores que são fundamentais para o crescimento de qualquer trabalho, qualquer modelo de negócio que você atua. Então, a dedicação, força de vontade, o planejamento, a disciplina e tudo aquilo que você faz no dia a dia para conseguir uma medalha, para conseguir construir alguma coisa no alto rendimento. Se você traz isso para o seu dia a dia na sua empresa, no seu trabalho, certamente ele traz muita coisa positiva para que você possa construir algo de sucesso. O sucesso, a sorte, ela vem com muito trabalho. E quando a gente trabalha no nosso projeto de gestão aquática de metodologia de trabalho, na metodologia Gustavo Borges, a gente tem isso como base. Não que a gente queira ganhar uma medalha olímpica, mas ganhar a medalha olímpica é da cidadania, porque aquela lá já foi a época. Hoje a gente ganha a nossa medalha na gestão, na relação com os clientes, na satisfação disso, no comprometimento dos colaboradores que estão envolvidos, para que a gente possa realmente seguir aí um trabalho muito rico dentro de todos os níveis que a gente trabalha. A gente quer convidar vocês para virem aqui na Companhia Atlética para conhecer mais sobre esse trabalho da metodologia do Gustavo Borges. Nós temos vários materiais que você pode vir, conhecer, assistir uma aula, experimentar uma aula, ou mesmo trazer os seus filhos para experimentar uma aula aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Eu vou falar com o pessoal lá. Isso, olha só, vai nadar lá na Companhia com a gente. Mas olha que bacana, ela gosta de ficar de ponta cabeça. Isso tem a ver com crossfit? Não, você não está entendendo. Ou é um problema que você tem, assim, que você curte isso? Não, eu preciso falar. Fala. Eu demorei um ano para conseguir fazer isso. Eu era muito pata. Quando eu era criança, eu não dava estrelinha, eu não fazia nada, sabe? Mas eu sou assim, eu sou pato ainda, então. E aí, quando eu consegui, eu achei o máximo. Não, com certeza. Foi muita superação. Eu também acho. Eu tentava, tentava, e não ia, não ia, não ia. Mas é uma coisa que você faz com facilidade agora? Agora eu faço. Você gostaria de fazer aqui agora, se eu pedir? Ai, não, eu tenho medo. Posso começar agora a brincadeira do Saraha? Você sabe o que é o Saraha? É aquele aplicativo que as pessoas mandam mensagem para você em oculto, sem falar o nome, e falam o que quiser para você. Ah, e falam o que quiser, eu vi algo do tipo. O que eu fiz? Eu peguei umas fotos suas e saí mostrando para todo mundo para pegar umas frases que falaram. Sério? É, então eu vou falar para vocês e você comenta. Ah, quero ver. Então, a primeira é isso, a louca do crossfit. A louca do crossfit, eu sabia. Tá fácil. E você concorda? Eu concordo, eu vou falar o que? É isso aí. Agora a outra, mais forte que eu, foi um homem que falou isso. Você se considera forte? Eu me considero, e eu sou forte mesmo. Faz assim os mucs para eu ver. O muc dela é maior que o meu. Sério mesmo, eu não vou nem mostrar. Mas eu estou muito forte mesmo. Eu sei que eu estou, e no começo isso foi um problema para mim, sabe? Com a minha autoimagem, eu sempre fui muito maquininha. Tipo de não curtir tanto, assim. Exatamente. E eu, assim, para ser bem sincera, o que eu acho bonito, assim, esteticamente falando, é uma mulher mais magra. É um outro perfil que eu nunca imaginei ter. Entendi. E sabe o que aconteceu? Quando eu me apaixonei pelo MMT, eu comecei a treinar e tipo, ficou meio que em segundo plano o corpo. Eu queria ficar boa. E a consequência foi um corpo, você vê, gente, o que vocês acham chato, né? Tipo, ah, eu vou treinar para ficar boa, mas de repente a barriga trinca. Eu queria ficar boa, então. Eu queria ficar boa, tipo, eu não fiquei pensando como que ia ficar meu corpo, sabe? E eu acho que eu também, muito forte mesmo, mas também, ó, se a gente ficar um mês sem treinar, acabou tudo. Pior que é verdade. É verdade. Outro comentário aqui, ó, empoderada. Você curte esse lance da mulher poderosa? Ai, eu curto e tento passar adiante, tento ser poderosa mesmo. E tá passando, tipo, a mulher da aula. Ai, que bom, esse eu gostei. Agora, isso aqui, ó, a pessoa foi sincera, ela falou assim, linda, mas parece não ser acessível. É, mas você lembra que eu te falei no começo aqui, eu sou meio tímida, às vezes passo por fechada, por chata, e eu sou meio tímida mesmo. Aí acaba a pessoa entendendo, tipo, não tá tímido. É, mentira. Ai, que pena, eu vou tentar, o que eu faço? Não, faz nada, vamos catar coquinha, tá tudo certo, entendeu? Estamos conversando aqui com Thalita Govali, que você pode conhecer, arroba Thalita Govali. Uma pessoa que ama fazer MMT, uma pessoa que ama também comer muito bem, aliás, no próximo bloco a gente vai conversar sobre comida e dieta com ela, que é super legal, não sai daí. Estamos aqui conversando, vem aqui mais pra você aparecer, mulher. Estamos conversando com Thalita Govali, que você pode conhecer no Instagram. Esse é o perfil dela, arroba Thalita Govali. Tem o dia a dia de esporte, que ela ama. Tem também sobre alimentação. Você é vegana? Sou vegana. Desde quando? Ó, vegana vegetariana há 17 anos, vegana vai fazer 3 em janeiro. Vamos explicar a diferença, que eu nunca lembro também. Na verdade, o certo é falar, é ovo lácteo vegetariano, que consome ovos e leite. Você consome ovos e leite? Não consumo. Ah, não. Eu fui, há 17 anos, eu só não comia carne e consumia ovos e leite. Aí há 3 anos, que vai fazer em janeiro, eu parei com todos os derivados de animal. E foi muito difícil essa mudança? Vegetariano, não. É, vegano já foi. É, puxado mesmo, né? Eu tô com um prato aqui, por exemplo. O difícil é comer na rua, sabe? Ah, é aqui, esquece disso, né? Ah, mas agora até que tá tendo. Por exemplo, aqui você também tem o grão de bico com uma saladinha... De quinoa. Ah, quinoa, que é uma delícia e faz super bem, né? A gente sempre comenta aqui. E super proteico. E aí você vai pegando as proteínas também que tem nos grãos, perdão? Basicamente grãos e castanhas. São pratos lindos. Você que faz ou você vai em algum lugar isso aqui? Então, esse por exemplo é o meu marido. Meu marido é muito gourmet, muito chefe. E eu tive a sorte de ter um marido chefe. Que legal. Só não vou mostrar a foto dele pra não fazer propaganda. Se é uma mulherada cá em cima. Por favor. Antes, não comei só eu que cozinhava, quando a gente casou. E aí ele começou a cozinhar e amar, tomou conta da cozinha. Eu falei, maravilha! Comida maravilhosa. E aí ele inventa. Ele tem os livros de receita dele. Mas ele inventa muita coisa. Você cozinha ou não? Então, hoje em dia é muito difícil. Por causa de tempo, né? Por que você não curte? Não, eu... Assim, pra ser bem sincera. Não, eu gosto de cozinhar. Mas agora o Roger faz melhor que eu. Aí você já deixa. É! Eu também acho que tem que ser assim, né? Faz melhor, já era. E você curte também algumas coisas, tipo assim, um suquinho verde. Ah, com certeza. Você é super das natureiras, então. Eu sou e eu adoro ser assim. Sabe por quê? Olha só que legal também. Eu percebi, na prática, que quando eu como melhor, eu rendo melhor no treino. Você não sente fraca, por exemplo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu não como pouco. Eu como bastante. Entendi. E alimentos, assim, ricos em nutrientes. Eu rendo melhor. Sei lá, meu sono melhor. Minha vida é melhor. Antes, mesmo sendo vegetariana, eu não me alimentava bem. Porque dá pra ser vegetariana super junkie. É verdade. Tem gente que acha que ser vegetariana é sinônimo de comer bem. Não, não é. Muito pelo contrário. Você parar de comer carne e comer só carboidrato. Mas, assim, com uma dieta balanceada, nossa, a gente rende muito mais em tudo. Você faz de vez em quando alguma limpezinha? De vez em quando. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu faço menos do que eu deveria, eu acho, com meus 33 anos. Não é essa aqui que é. Porque você tem a pele boa. Se eu tivesse a pele ruim, você vai fazer, entendeu? É bem isso, né? Será? Quando a gente tem pele ruim, a gente faz toda semana. Quando a gente não tem, a gente gosta. Mas a minha mãe fala que tem que cuidar agora, que não tá ruim ainda. Ela sempre falou isso pra mim. Nossa, tá ótimo. Desde que eu tinha idade da Giovanna de ficar passando protetor solar, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Ah, então faz diferença. Porque faz. Porque a minha mãe falava, é mais fácil prevenir do que remediar. E eu fui meio que nessa mentalidade. Vamos conversar com a doutora Nathalie sobre dicas pra gente cuidar bem do rosto, do corpo? Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre olheiras. Quem nunca se sentiu incomodado com esse escurecimento aqui logo abaixo dos olhos, não é? Então, você sabia que existem várias opções de tratamentos estéticos pra esse caso? E o que eu escolhi pra conversar com vocês hoje é a carboxiterapia para olheiras. Você já ouviu falar? A carboxiterapia é um tratamento estético que combate a olheiras. E ele é realizado através da aplicação de um gás carbônico medicinal. Com a ajuda de uma agulha muito fininha sob a pele. Pra melhorar a circulação sanguínea na região. Estimular a produção de colágeno. E consequentemente melhorar a flacidez da pele. Uma coisa que me perguntam muito no consultório é se carboxiterapia dói. Porque dá uma aflição, né? Uma agulha tão pertinho do olho. Mas não se preocupe. Carboxiterapia não dói. Nessa região dos olhos é comum sentir um leve desconforto. E você vai sentir uma sensação de pressão na realidade. Quando o gás for insuflando os olhos. Você pode sentir esse ligeiro desconforto. Mas é um tratamento super rápido. Leve em média 10 minutos. E vale muito a pena pelo resultado. A vantagem desse tratamento. É que o gás carbônico medicinal ele não causa alergias. Na verdade o gás carbônico ele é um produto do nosso próprio metabolismo. Quando a gente inspira oxigênio. A gente expira gás carbônico. Então ninguém é alérgico a essa substância. Por isso esse tratamento apresenta pouquíssimos efeitos colaterais e contraindicações. Na verdade um bom profissional vai saber te orientar nesse caso também. Normalmente são indicadas pelo menos 5 sessões. Com intervalo semanal ou até mesmo quinzenal. Dependendo da coloração das olheiras. E o efeito desse tratamento pode durar em média de 4 a 6 meses. Então é ideal após o tratamento continuar com os produtos em casa. Para você prolongar o efeito e o seu resultado. Que bom que você aprendeu sobre mais um tratamento estético. E agora você sabe que as olheiras tem saída. Tem solução. Um beijo para você. Até semana que vem. E se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto. Você pode me procurar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Você me encontra como arroba doutoranathalie. Um beijo para a doutora Nathalie. Vou fazer com você 3 fatos sobre Thalita Govali. Tem um cadeirinho aqui com algumas palavras. Você vai abrir sem olhar. E eu vou te fazer perguntas baseadas nessas palavras. Tá bom? Livro! Qual foi o último livro que você leu? Eu estou lendo aquele do... O Propósito. Já me mandaram um monte de texto dele. Que é muito bom, né? Você super curte. Eu adoro. Esse negócio de autoconhecimento. É bom, né? As vezes o problema está mais na gente que nos outros. Não, na maioria das vezes. Vamos falar a verdade. Força. O que mais te dá força no dia a dia para vencer os obstáculos? A minha família. Minha filha, meu marido, meus pais. Consumismo. Você trabalha com moda. Com moda. Então você está vendo as coisas boas o tempo todo. Não, e antes de todo mundo, né? O pessoal está no verão e eu já estou pensando no inverno. Olha que coisa. Isso te faz ser consumista? Olha, já fez. Eu acho que quando eu era mais nova, mais imatura, sabe? Entendi. Ia muito na onda de tudo. Mas hoje em dia não. Eu sou super consciente. Você tem muita roupa? Eu ganho bastante coisa, né? Ah, desculpa aí. Morra de inveja. Estamos conversando com Thalita Govalho, que é viciada em esporte. Mas também tem um lado bem bacana de estilista que a gente já conversa com ela no próximo bloco. Mas você pode seguir, então, arroba Thalita Govalho. Não sai daí que a gente já conversa mais com ela. Rebatamos de volta conversando com ela, que é linda. Linda demais. Aliás, eu vou mostrar para vocês o Instagram. Arroba Thalita Govalho. Ela ama esporte. Come super bem, saudável. Tem um corpo maravilhoso. Mas olha isso aqui, gente. Você curte postar look? Assim, isso aqui foi look seu mesmo, né? Não é trabalho, não, né? Não, o look meu. Eu gosto. Eu gosto de postar. O problema é que alguém tira foto minha, né? Eu só não posto mais por causa disso. É que assim, a vida da gente é muito corrida, né, Lucas? Sério. É verdade. É que parece clichê, mas eu gostaria de tirar todos os dias e postar todos os dias, sabe? De verdade, eu adoro. Porque todo dia você se preocupa com o que você está vestindo. Ah, eu preciso. É o meu cartão de visita. Imagina. Eu saio na rua. Não dá para fugir. Não. Você faz muita produção, não é verdade? Comercial de campanhas. É. Vamos falar de uma pessoa que eu sei que você ama de paixão, que está aqui com a gente. Você está com vergonha, minha princesa? Qual é o seu nome? Conta para a gente. Deve dar um orgulho, né, você ter filha bonita, né, gente? Ah, eu sou suspeita, né? Nossa, agora eu zoei o barraco nessa câmera aqui, filho. Agora quem está em casa até a labirintite gritou. Você é mãe da Gi? E só? E só? Eu pensei que você fosse mãe também. E de cinco gatos. Cinco? Cinco! Meu Deus do céu. Todos da rua. Aquela que foi avotando, todo mundo na rua. A louca dos gatos. Esqueceram de falar também. A louca dos gatos. Se eu ver, assim, eu vou pegar. Minha sorte é que meu marido também é assim. Ah, de bom. É o louco dos bichos. E assim, e aí a gente pega, cuida e doa, sabe? A gente fez isso com muitos animais. Só que alguns acabam ficando. E aí agora eu estou com cinco. Bora cuidar do nosso sorriso já. A gente está falando de paixões com o doutor Otávio. Olá Lucas, tudo bem com você? Tem uma pergunta aqui da Silva Carvalho. Ela diz que está grávida de sete meses e faz a seguinte pergunta. Existe algum tipo de cuidado a mais que devo ter com meus dentes? Silvia, quando nós temos o planejamento para a gravidez, você tem que estar com uma saúde bucal bem joinha, bem ok, tá? Procurar um profissional cirurgião dentista antes mesmo de você ficar grávida ou quem quer ficar grávida para manter essa saúde bucal. Durante a gravidez, existem muitas alterações hormonais. E essas alterações podem provocar, inclusive, gengivite. Então é muito importante você ter uma boa saúde bucal. E para você que já está grávida, procurar um profissional cirurgião dentista para ter essa saúde bucal e mantê-la durante todo o processo de gravidez. Situações clínicas em que o profissional cirurgião dentista tenha que atuar para algum tipo de problema relacionado à saúde bucal, pode ser prejudicial à sua gravidez, tá ok? Então é sempre importante você procurar um profissional e verificar qual é a melhor conduta em caso de algum problema relacionado à saúde bucal, mas o mais importante, manter a saúde bucal com a visita periódica ao cirurgião dentista. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande para nós Dr. Sorriso Responde. E mantenha sempre a sua saúde em equilíbrio. PortoVip.com.br. Vamos brincar de já sim, já não. Você vai levantar a plaquinha do sim e do não, quando você for responder a perguntinha. Eu vou participar só porque você não fica sem graça, mas aqui vai a sua resposta. Já achou que fosse morrer treinando? Não. Não? Tipo, treinando que nem uma louca, deitada, ali que nem você traga? Não, mas assim, achar que vai morrer mesmo, de verdade, não. Você nunca passou mal? Literalmente, não. Agora sim, no sentido figurado, todos os dias... Não, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Só para você ver como a pessoa não tem limite, ela acha que é normal você ficar assim no chão. Não, isso eu não sabe. Eu passei uma vergonha. Eu fiz uma cirurgia recentemente e aí eu fiquei um tempo sem treinar o MNT. Aí eu fui para a academia. Aí eu comecei a fazer aquele step. Escada. Sabe? Aquele aparelho. Como que é o nome dessa escada? Você já fez? Já fiz, pelo amor de Deus. É super pesado, não é? Você faz, você quer morrer. Não, é muito pesado. Dá 10 minutos, você quer sair chorando. Aí eu coloquei, tipo, num nível super alto, bem pesado, assim, rapidinho, e fiz, tipo, 30 minutos. Você não está entendendo? A hora que eu saí daquele negócio, eu fiquei procurando um lugar para me deitar. Eu falei, gente, aqui não dá para deitar. Vou achar que eu estou louca. Ela queria deitar na academia. Na academia. Porque é muito comum para quem faz MNT o crossfit... Termina e se joga. Porque a pessoa está morrendo mesmo. Porque está exausto. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso. Aqui não posso. Você já matou treino para ficar em casa vendo filme? Eu nunca fiz isso, você acredita? Olha, gente... Gente, você tem problemas, tá? Eu só queria falar. Eu tenho, eu nunca fiz isso, nunca. Tadinha, eu estou brincando. Você leva muito a sério. Eu encontrei no esporte, seja qual for, minha aula de escape. Ah, que bom. Sabe um negócio que, tipo, sei lá, o pessoal vai tomar uma cerveja para extravasar, para relaxar? Você não. Eu treino para relaxar. Ah, que bom, isso está certo. Você já ficou horas escolhendo uma roupa, não saber qual vestir na hora de sair de casa? Nossa, todos os dias na minha vida. Não chega uma hora que você fala assim, vou pelada, não quero nem por uma, pode não dar vontade. Você não está entendendo. É? Eu detesto isso. Ainda mais agora que meu corpo está diferente, ficou mais difícil, porque antes não era um pau. Aí qualquer coisa que entrava, ficava. Entendi. Ah, enfim, todos os dias. Você já fugiu de casa quando era criança? Ah, claro. Você fugiu e já voltou meia hora depois? Não, meia hora. E o pior é que essa meia hora não passa, né? Você quer que passe o tempo para os seus pais ficarem preocupados, mas eu fico olhando e não passa, eu quero voltar logo. É muito isso, né? É muito isso, é verdade. Você já olhou alguma foto antiga e falou assim, pelo amor de Deus. O que eu fiz? É cabelo, é copa, é tudo, né, menina? Tudo, tudo. Não é demais? Ah, eu não sei, a gente muda muito. Eu mudo muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estão conversando com ela, eu sabia que era assim, o problema, que ela é muito autoastral. Arroba Thalita Govali. Tem o dia a dia dela de atividade física intensa, alimentação super saudável. Claro que eu vou deixar você ir embora sem fazer o desafio da caveira. Nossa, gente. É o seguinte, você já come super bem, então eu acho que, na verdade, eu vou fazer só por protocolo. Trinta dias sem fritura. Difícil. Ah, você come frituras essas? Não é como, assim, não é sempre. Comum, mas então um mês sem. Sério? Isso, pra você e pro teu marido. Vamos já botar o castigo pros dois. Tá bom, pode do céu. A filha tá livre, tá, Gi? Você pode ficar à vontade, pode comer. Obrigado, amor. Dá um beijo aqui. Obrigada a você. Eu amei. Não é linda demais? Mas é muito rápido, quer mais? Fala, pô, o chefe postou aqui agora, pede pra ele aumentar. Mas linda demais, não é? Pegue o exemplo de Thalita pra gente viver uma vida saudável, comer bem, fazer atividade física e ser feliz, que eu acho que é o mais importante, né? Muito, com certeza. Beijo pra vocês, excelente sábado e a gente volta semana que vem. Fazer umas fotinhas? Vamos, vamos. Equilíbrio. Oferecimento Decathlon. Esporte para todos. Tudo para esporte.